O ano letivo na maioria das escolas do município começa na próxima segunda-feira. A dona desta loja mesmo disse que apesar do bom movimento, as vendas não aumentaram se comparadas ao mesmo período do ano passado. A missa que tive de venda de quantidade de materiais, eu penso que a gente vai conseguir vender o mesmo porção de 2015. As pessoas estão comprando mais materiais consumíveis, entendeu? Então acho que é essa que vai ter a queda da venda do material permanente que você consegue reaproveitar. E para ajudar os consumidores na hora da compra, o Procon realizou uma pesquisa nas principais lojas do ramo para saber a diferença de valores dos 20 principais itens da lista. A pesquisa foi feita em cinco papelarias daqui do município de Linhares e a surpresa foi a grande variação de preço de um estabelecimento comercial para o outro, que chegou até 200%. No entanto, a dica do Procon é pesquisar antes de comprar. Então o Procon sempre orienta que o consumidor faça isso de um hábito, não só para material escolar, mas para todo produto que for adquirir, toda contratação de serviço, para que venha ter ali um preço acessível e um produto de qualidade. Foi o que fez Rosilene. Eu sempre vou, hoje mesmo já rodei umas papelarias, mas assim, vi o preço, que o preço melhor está por aqui. Aí eu vim aqui e vejo se a gente compra, porque as coisas não estão fáceis. Outra dica do Procon para economizar e não prejudicar o orçamento familiar é evitar levar os filhos na hora da compra. A gente sugere que os pais deixem as crianças em casa, vêm sozinhos com a lista, com a pesquisa de preço também em mãos, para ver se aquele produto está acessível a ele. Kelly faz diferente e sempre leva os filhos para escolher o material escolar. Se mamãe falar que é caro, você pega? Não, né? Aí você escolhe outra coisa, né? É muito caro, fala. É muito caro. Aí eu pego outra coisa. Rosilene também negocia com os filhos e parece que dá certo, viu? A gente sempre conversa antes de sair de casa, porque as coisas não estão muito fáceis. Então a gente vem, ó, vão maneirar, né? Esse ano não está dando, vão devagar aí, que se puder levar, eu levo. Se não puder, mas que você coopera com a gente, né? E a gente se dá bem. Os consumidores, além de pesquisar, negociar com os filhos, também precisam ficar atentos quanto a lista de material escolar passada pelas unidades de ensino. A prática de sugerir marcas e indicar papelaria é ilegal. E aí Obrigado.